Música 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 Oof, oof. 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 E aí E aí E aí E aí Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá 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 Olha lá Olha lá Olha lá, 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 olha lá, olha lá 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 Olha lá Olha lá Olha lá, olha lá Olha lá, olha lá Olha lá Olha lá Olha lá Olha lá lá Olha lá, olha lá Olha lá, olha lá Olha lá Olha lá Olha lá Olha lá Olha lá E aí eu sou um pequeno joan hoje é isso aí eu tenho que falar com que o 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 o 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